Está chegando aqui no plantão policial da cidade de Itapevo, o Luciano, o assassino do Miguel. Ele matou o Miguel em Itacoarivaí na madrugada de sábado, fugiu do flagrante, se entregou no domingo e hoje, terça-feira, foi expedido seu mandato de prisão. Luciano, por que você estava com 7 mil reais no banco? Você tinha pretensão de fugir? Por que mesmo após a expedição do mandato de prisão, você estava no banco com dinheiro? Fala com a gente, Luciano. Você matou o Miguel por ciúme? O que aconteceu? Luciano, que matou o Miguel a facadas na cidade de Itacoarivaí na madrugada de sexta para sábado, foi preso na manhã desta terça-feira. É isso mesmo. A justiça parece que agora será feita. Luciano matou o Miguel a facadas na frente da casa da mãe de uma moça na cidade de Itacoarivaí. Miguel tinha ido lá para encontrar essa moça, quando então foi surpreendido pelo assassino Luciano. Luciano fugiu do flagrante e então, no domingo, se entregou para as autoridades aqui no plantão policial na cidade de Itapeva, acompanhado de seus advogados. Como ele havia fugido do flagrante, ele foi liberado logo em seguida. Mas o que Luciano não esperava é que muito rápido o juiz iria expedir o mandato de prisão. Foi assim que aconteceu na manhã desta terça-feira. E um investigador da Polícia Civil o encontrou no Banco Santander, portando a quantia de R$ 7 mil em dinheiro. Será que Luciano pretendia fugir? Bom, ele não conseguiu. E agora, nós e toda a população de Itacoarivaí, Itapeva e toda a região, esperamos então que a justiça seja feita. E agora, nós e toda a população de Itapeva e toda a região, esperamos então que a justiça seja feita.